Olha, prisão perpétua para o homem que sequestrou uma menina de 11 anos nos Estados Unidos e a manteve em cativeiro por 18 anos. Se forem somadas todas as penas contra o acusado, ele deveria cumprir 431 anos de prisão. Em 1991, Jace Dugart, então com 11 anos, foi raptada quando esperava o ônibus escolar na cidade de South Lake Tahoe, na Califórnia. Em 2009, 18 anos após o desaparecimento de Jace, a polícia suspeitou de Philip Garrido, quando ele andava acompanhado de duas crianças. Com um mandado de busca, a polícia vasculhou a casa do suspeito e encontrou Jace e duas filhas que ela teve com o sequestrador. Elas viviam num quintal escondido nos fundos da casa. Philip Garrido e a mulher dele, Nancy, foram presos e processados por sequestro e abuso sexual contra menores. Hoje, dois anos depois da libertação de Jace, um tribunal da Califórnia condenou o casal. Philip Garrido foi sentenciado a 431 anos e sua mulher, Nancy, a 36 anos. E depois da libertação de Jace, um tribunal da Califórnia com o casal.